A rainha mineira já tá disponível no meu bilhete dourado aqui no Clash of Clans e hoje eu vou resgatar ela com vocês! Salve Clashers! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco, jogador e jogo Clash of Clans há mais de 8 anos. E o bilhete dourado aqui deste mês ainda pra mim faltam 16 dias ainda pra terminar, mas já graças ao nosso pequeno vício aqui no jogo, já conseguimos liberar ela aqui pra resgate só jogando, sem gemar. Então, antes de resgatar ela aqui, vamos preparar a nossa vila, vamos desequipar por um tempo essa nova paisagem royale, que já tem vídeo aqui no canal mostrando ela, e vamos voltar aqui pra paisagem primitiva. Eu já deixei preparado aqui pra fazer companhia. Como ainda não temos o rei mineiro, o rei golem, pra mim, tem um pouquinho a ver com esse tema de minas. Digamos que ele saiu diretamente de uma mina, esse rei golem aqui debaixo da terra, literalmente. Combinou muito bem. O nosso guardião, infelizmente eu não tenho quase nada que remeta assim a um mineiro, alguma coisa parecida com esse tema. Então eu peguei aqui o guardião pirata, que eles costumam explorar locais e pode ter um tesouro dentro de uma mina. E a nossa campeã, sim, ela sim, realmente é a mais fraquinha em termos de skin. Eu quase não tenho skin com ela, então eu vou deixar equipado aqui a campeã do inverno. Agora sim, jogadores, a gente vem aqui em recompensas e resgatar a rainha mineira. Vamos já equipá-la aqui. Rainha mineira. Ela tá bem legal essa skin, muito bem feita. Vamos selecionar. E a gente vai aí fazer aqui alguns ataques no modo de campanha. Aqui nos goblins pra gente ver a movimentação dela de diversos ângulos. Primeiro de frente, primeiramente aqui. Vamos ver como é que ela se movimenta. Olha só, lá vem ela com seu capacetinho protetor. Não é um capacete, é um chapéu protetor. Olha, ela solta bolas. Bombas. Bombas redondinhas. Agora aqui na floresta goblin, vamos ver a mobilidade dela. A gente vê skin por trás. Ela vem com a mochilinha dela. As bombinhas estão ali balançando. Ela é muito bem feita. Todos. Tem toda uma movimentação pra ela. Eu curti muito, ela tá muito boa. Por outro ângulo agora, jogadores. Aqui. Lá vai ela. Ela anda de um jeito... Olha o jeito que ela anda, cara. Até o jeito dela andar é diferente. Que louco. Até uma movimentação diferente eles deram. Que da hora, velho. E aqui no forte rochoso agora. A última visão dela aqui, lateral, né? Outro ângulo, último ângulo. Cara, que da hora, mano. Eu vou acionar ela antes pra ver. As arqueirinhas não vão estar com skin diferente, né? Ela não é uma skin dourada. Ela não é uma skin... Ó, sai as arqueirinhas normais no último nível que elas estão lá na vila. Só as skins lendárias mudam, modificam os bonequinhos que saem junto quando a gente assona o poder. E agora, pra finalizar esse vídeo, a gente vai fazer um super ataque aqui, utilizando ela. Uma chama vila bem tranquila. Tipo, essa aqui tá super tranquila. Eu vou largar ela por último dessa vez. Eu vou fazer uma destruição aqui. E vou deixar ela por último. Vou fazer diferente aqui. Vou largar o rei golem. Ali, pra fazer uma limpeza inicial. Vou largar aqui a campeã, aqui do ladinho. Tá. E agora? Antes que a... Largamos a nossa rainha e o grande guardião do lado dela. Pra fazer uma proteção aqui, pra ela adorar um pouco mais. A gente vai focar aqui. A nossa rainha trabalhando, atacando. Vamos proteger ela um pouco, guardião. Vamos acionar o poder. Tá. Ela ficou invisível com o poder dela, né? Agora sim. Ah, ela já vai ser atingida. Não. Não, não, não. Vamos ver como é que ela fica caída. Vamos ver. É. De joelhos. Tadinha. E vamos ver como é que ela fica. Ela tá aqui. Ela está... A gente tava com um coraçãozinho cheio, né? Antes daquele ataque. Então ela não está descansando. Eu vou fazer um ataque rapidão aqui. Pra derrubar ela. E daí pra mostrar pra vocês como que ela fica descansando aqui no altar. Vamos lá. Aqui, como que ela fica, jogadores. Ela fica com a bombinha na mão. Que fofo. Fica sentadinha. Ali sentadinha. Aguardando revitalizar. São só apenas 27 minutinhos. É isso, jogadores. Assunto principal desse vídeo era isso. O resgate da nossa querida rainha mineira. E você? Resgatou ela? Deixa aí pra mim nos comentários. Se você pegou esse blitz dourado. O que você achou dessa skin. Eu curti muito. E deixa o seu like se você gosta de Clash of Clans. Se inscreva no canal se for novo. Eu trago vídeos de Clash of Clans direto aqui pro canal com as novidades. E tô trazendo também vídeos mostrando a evolução da nossa capital do clã. A gente já tá aqui no Capitólio nível 3. E estamos com o Campo dos Bárbaros nível 2 e Vale dos Magos nível 1. Estamos aqui. Seguimos trabalhando. Se você tiver interesse em entrar pro nosso clã. Tá na descrição a nossa ID. Assim como eu tô mostrando aqui. E se você quiser visitar minha vila tem a minha ID. Também. Beleza jogadores? Tô indo nessa. Fui. Tchau. 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 Tchau.